Existe um velho ditado que é do tempo do Zagai. Diz que um pai cuida de dez filhos, mas dez filhos não cuidam de um pai. Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar. Você manda o velho embora se não quiser que eu vá. E o rapaz, coração duro, com seu velho foi falar. Para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje aqui da minha casa o senhor vai ter que sair. Leve este couro de boi que eu acabei de curtir pra lhe servir de coberta aonde o senhor for dormir. Pobre velho calado, pegou o couro e saiu. Seu neto de oito anos que aquela cena assistiu, correu atrás do avô, seu paletó se sacudiu. Metade daquele couro, chorando, ele pediu. O velhinho, comovido, pra não ver o neto chorando, partiu o couro no meio e pro netinho foi dando. O menino chegou em casa. Seu pai foi lhe perguntando. Pra que você quer este couro que seu avô ia levando? Disse o menino ao pai. Um dia eu vou me casar, o senhor vai ficar velho e comigo vai morar. Pode ser que aconteça e nós não se combinar. E essa metade do couro vou dar pro senhor levar. Atenção, respeito e cuidado com nossos idosos. Minas abraça essa causa com muito carinho. Governo de Minas. Respeito com os idosos.